É, pra utilizar a espátula de textura é a mesma coisa, tá? A gente não quer tirar a cobertura, a gente só quer alisar. Então, é mão leve, a gente vai passar aqui até ficar o mais certinho possível. Não muito fechada, nem muito aberta, não quero tirar a cobertura. Eu só quero alisar. E daí, ó, como que a gente sabe quanto que a gente passa? O desenho vai mostrar, tá? O desenho mostra aqui aonde a gente precisa passar mais. Não sei se dá pra ver aí, ó. Mas tem falha? A gente tem que enxergar essas falhas, tá? A gente sabe que não é perfeito, mas a gente tem que trazer o melhor possível pro nosso cliente, né? E espátula a gente tem que passar até sair o desenho bonitinho. Então, falta um pouquinho mais aqui na parte de cima. Vamos fazer uma pressão um pouquinho mais pra cima. Aqui, ó, sempre repara aqui os seus quatro dedos, tá? Se eles estão no bolo totalmente. Porque às vezes a gente faz mais pressão pra baixo, mais pressão pra cima. Na parte de finalização, a gente trabalha com a espátula bem limpinha. Pra não ficar essas rebarbinhas, tá vendo? Aí a gente trabalha com a espátula bem limpinha. Principalmente essa daqui que gruda bem nos cantinhos, tá? Tem que cuidar. Tchau.